De onde surgiu a expressão fulano ficou a ver navios? Esta expressão deriva da atitude contemplativa de populares, que se instalavam nos lugares mais altos da cidade à espera de que uma lenda se tornasse realidade. Eram os portugueses que ficavam a ver navios, na esperança de que um dia voltasse à pátria o rei Dom Sebastião, protagonista da batalha de Alcácer-Quibir, em Marrocos, em que tropas lusitanas e marroquinas travaram violento combate em 1578. Após o desaparecimento de Dom Sebastião na luta, difundiu-se a crença que um dia regressaria a Portugal, para levar o país de volta a uma época de conquistas. Multidões que frequentavam o Alto de Santa Catarina, em Lisboa, confiantes no regresso do rei, ficavam a ver os navios que chegavam. Esta história originou o termo que se descreve por esperar por algo que não vem. Assim está o mundo esperando por uma solução ilusória de que seus governantes resolverão algum dia os problemas da falta de segurança, precariedade na saúde, educação, desigualdade social. Que governo humano pode prometer e cumprir que nenhum residente dirá, estou doente? Muitas formas de governo foram testadas para resolver os problemas do mundo à monarquia, o anarquismo e a república. Práticas governamentais como o absolutismo, a aristocracia, o totalitarismo, o socialismo, o capitalismo, o fascismo, o nazismo, o parlamentarismo, o presidencialismo e a democracia, todas se mostraram ineficazes. A história governamental humana, durante milhares de anos, só comprovou uma coisa, que está além da capacidade humana a governar a si mesmo, com bons resultados. Os governos humanos querem trazer a paz mundial promovendo guerras, confrontando irmãos uns com os outros, simplesmente por serem de países diferentes, etnias diferentes, culturas diferentes. Católico matando católico, protestante matando protestante, evangélico matando evangélico, irmãos ceifando vidas, uns dos outros, simplesmente, por mero patriotismo. É realmente dessa forma que, a tão esperada, paz virá. Realmente, a história do domínio humano fracassou. Até quando ficaremos a ver navios? O homem não sabe governar. Na verdade, nem fomos criados para isso. Fomos criados para ter um só governante, Jeová Deus. Jeová criou todas as coisas e ele, juntamente, com seu filho, Jesus e os anjos, governariam o mundo. Mas a desobediência de Adão e Eva, mudou tudo. Com sua desobediência, eles, como que disseram para Jeová, que poderiam ser independentes dele, poderiam viver bem sem a interferência de Deus e que Jeová estava lhes negando algo de bom. Pelo menos foi isso o que o diabo quis que eles pensassem. Jeová poderia destruir Adão, Eva e Satanás naquele momento, mas não o fez justamente para dar tempo de se provar a questão levantada. Será que Adão, Eva e Satanás tinham razão, podemos mesmo viver sem Jeová Deus? Desde a expulsão deles, do Jardim do Éden até hoje, a história humana só mostrou que Satanás é um mentiroso e que Adão e Eva foram ingratos em desobedecer a Jeová. Portanto, são verazes as palavras da Bíblia ao dizer que o homem tem dominado o homem para seu prejuízo. Não precisamos ficar a ver navios, esperando por uma solução que não virá da parte humana, mas Jeová promete e vai restabelecer o seu reino. Esse reino é o mesmo que pedimos na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. O reino de Deus, ou governo de Deus, substituirá os governos humanos e trará a verdadeira solução para o mundo. Somente Jeová Deus, nosso governante maior, pode prometer e cumprir, nenhum residente dirá, estou doente. Somente Jeová Deus, nosso governante maior, pode prometer e cumprir, nenhum residente dirá, estou doente.